E levarei meus olhos para os montes, olharei Do Senhor virá o meu socorro, me esconderei Nas azais de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus Quando o mal me tocar, aos teus pés eu clamarei E a ajuda do céu vem Nesta vida a dor é grande, pois eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Seguirei, eu levarei a minha cruz Se no caminho atropeçar, Deus vai me ajudar A me erguer, Ele tem minhas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar Todos os teus inimigos, envergonhados serão Quando lá da glória, Deus te exaltar Não dê ouvidos não Alve o tentador Que faz de tudo Pra você parar Levante agora a sua voz Ame forte ao Senhor Ele pode te livrar Ele tem a solução A coragem e o poder Falta pouco pra você vencer Eu seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho atropeçar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem minhas mãos a força pra vencer Não vou temer, vou caminhar Deus vai me ajudar A 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 a... a 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 Tchau.